Tem que se trabalhar, eu trabalho meio tocado, noite e dia, né? Tô com 59 anos e não conheço um dia de praia e nenhuma cama de hotel. Eu sou escravo do trabalho. Personagens e histórias de um espaço invisível que contorna as estradas do Estado. Quando tu tá sozinho assim, tu te lembra de casa, assim, né? Claro, mas não mais que não. Sente saudade da gente. Claro, daí eu boto umas músicas bem românticas, lembrar bastante de ti. Tem que se lembrar da mulher em casa. Por onde passeiam tempos mortos? Em Documenta Rio Grande, nesta quinta, oito da noite.